A Federação Brasileira de Veículos Antigos organiza a 10ª edição do Rally da Serra de Carros Históricos. Esse é o 10º Rally da Serra do Classic Car Club do Rio Grande do Sul, que está sendo feito com uma etapa conjunta com o 3º campeonato, 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade para Carros Antigos e Históricos. Esse é o 10º ano do Rally do Classic Car e a ideia é trazer as pessoas que possuem carros antigos a usarem seus carros e até esse momento de confraternização, usando os carros da garagem. É um Rally de Regularidade, então a gente não força os carros, a gente não coloca os carros em estado de chão batido para preservar os carros, mas de uma maneira ou de outra fazendo os carros usarem. São carros que têm que ser usados e não ficar guardados na garagem. Na hora de fazer os trajetos para os rallys, ele pensa sempre em unir a questão do automobilismo com locais onde o turismo é muito divulgado. Então são rotas onde tem paisagens muito bonitas, estradas asfaltadas e pontos turísticos para que as pessoas que vêm de outros estados, de outros países, possam aproveitar e ter momentos de lazer com a sua família, com seus filhos, com seus amigos. Na verdade, esse é um Jaguar, um MK2 3.4, ano 62. E o que é interessante nesse carro é que ele é considerado o único carro quatro portas esportivos do mundo. Se corre ainda hoje com esse carro na Inglaterra, em Goodwood. E é um carro bastante interessante, porque apesar de ser um carro quatro portas, uma sedã, ela é bastante esportiva e tem uma característica muito agradável de pilotagem. Um carro muito agradável, o motor é um motor bastante, apesar de ser um carro pesado, o motor é bastante potente e realmente ele se comporta muito bem. Tem realmente um comportamento bastante esportivo e muito agradável para quem gosta de dirigir. MGB 1971, carro em inglês, conversível Roadster. Esse carro eu tenho já há algum tempo. Esse carro é muito bom para fazer uma prova mais longa, já participou das mil milhas do Uruguai. Um carro bastante resistente, com motor 1.6 com 100 HPs, quatro marchas e o overdrive. Está sendo divertido para mim essa experiência de compartilhar com o Leo. Já participei dos eventos aqui do Classic, mas com o pessoal uruguai. Agora é a primeira vez que estou aqui com o Leo. E acho divertido aqui estar o pessoal, já é amigo. Eu sou o locatário, na verdade, aqui. Assim que tomara que termine tudo bem e melhor se ganhamos, né? Está acontecendo o décimo Rally da Serra, que é a etapa válida pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Veículos Antigos. Temos aí 37 carros e a gente vê a importância desse evento, que ao todo no calendário são quatro etapas. A primeira foi em São Paulo, a segunda em Rio Grande do Sul, a terceira em Santa Catarina e a quarta etapa é em Salvador, na Bahia. E o pessoal, é o segundo ano que estamos tendo o Campeonato Brasileiro. E acredito que o sucesso está garantido em função do número de carros que a gente vem tendo a cada etapa. Nós fazemos Rally de Regularidade com carros antigos, no Brasil, na Argentina, no Uruguai. E nós temos preferencialmente essa marca MG, que é um carro inglês, o qual a gente é um carro, consideramos um carro muito confiável. Esse modelo em especial é um MGA, Coupé, 1959. Até onde eu sei, é o único desses carros no Brasil. Existem outros MGA's no país, mas não o modelo Coupé e sim conversíveis. Esse Coupé é um carro muito raro, aqui no nosso continente sul-americano. E nós temos também um MG modelo B e um outro MG CGT, seis cilindros. Nós gostamos dessa marca, que é um carro que nos dá confiabilidade e robustez nos Rallys. É, realmente é um carro muito confiável. A gente faz muitos Rallys. Eu gosto muito do MG. Esse aqui é a primeira vez que a gente sai com ele para fazer um Rally, mas os outros sempre foram muito bem, muito tranquilos e me passam bastante segurança. Bom, como é o intervalo, o assunto é segurança dos pilotos.